Então o Seio Divino, a gente vai despertar agora. É isso, Andy! Seja bem-vindo! Pronto! Vamos ver como está o Seio Divino no sentido dele agora. Tapu, os cósmicos do Seio. Isso, o cósmico do meu Seio. Então ok, esse é o nosso Seio Divino. Ah sim, agora eu vou subir. Cara, isso aí, vamos ver. Futuramente. Hoje a gente vai jogar com o Seio Divino. Vamos ver se o Seio Divino vai brilhar ou não. Vamos pegar meu time agora, que eu despertei ele. Deixa eu pensar agora. Enfim. O time que eu pensei com o Seio Divino foi esse. Meu Kiki, eu tenho que mudar. Meu Kiki, ele não está de Lanova, ele está de carta. Então... Tem que mudar a build do Kiki, aí infelizmente o Kiki não vai dar uma flopada aí. Mas vai aparecer aqui com o nosso Seio. Vamos abrir de carta. O lendário não, Maxune. Quer dizer, pegar o... Não, lendário não, porque eu nunca tentei pegar, na verdade. Ah, é por isso que eu não sei. Eu... A galera disse que eu devo pegar lendário, mas como eu não tento, aí eu não sei. Olha! Tem que jogar o Zeio Divino foi esse. Ah uh. Por enquanto começamos até o Kiki. Eu até vou beber uma água depois dessa. Vamos eliminar o cano agora Eliminamos o cano Deixamos o Ceia fora Eu estou com violência diária Enfim Por enquanto o Ceia está bonito Já eliminou o cano Ele atacou outro personagem Eu nem sei se eu ativei a armadura dele A gente vai descobrir agora Ativou sim É isso mesmo Ativou O que mudou Ele vai ter medo de vir Não é eliminar o Ceia Isso aí é covardia Isso aí é só para quem joga todos os dias Eu não jogo PVP todos os dias Por exemplo Eu vou jogar hoje e amanhã E vou ficar 5 dias sem jogar PVP Só fazendo a G.A. Aí o que acontece Você vai ter que ficar jogando com o time meta Jogar com o time meta é sem graça É muito mais da hora jogar com o time em off meta Aí o jogo não fica divertido Pelo menos para mim Eu não acho um jogo divertido Você ser obrigado a jogar com as mesmas formações sempre Prágico Aqui a gente reverta Senão eu vou colocar no Mu Porque no Mu vai dar zica Deixa eu colocar no Mu Aqui A rodada 2 aqui ficou ruim Depois do Ceia Divina A mente que eu não rezentasse Amanhã é feriado O Kazari Olha o Sephiroth chegando aí Seja bem-vindo Vamos mitar aqui A gente tá mitando agora A gente tá mitando agora E a estreia do Ceia Divino Na conta Testando a minha primeira comp Que Tá razoável Tá razoável Tá razoável Agora a gente vai com tudo A gente vai eliminar esse chum Segura a lenda Ó Pegar essa trilha de energia aqui Não vai dar pra dar do porrada O foco aqui É dado porrada A gente vai curar o Mu Dele Ó Fui jogar aquele jogo Que te Tava aí na live Só passei raiva Posso estar falando Smash Legends Que eu tava jogando? Porque senão Pode jogar comigo Hein, Sephiroth Ah, o Ceia chegou aqui Mas tá de boa Acho que agora Consegui eliminar Quer dizer Às vezes A gente acha Que a gente consegue eliminar E o Ceia finaliza O Ceia vai finalizar bonito Aí Primeira luta Da semana Do reset do DG Finish Pra gente chegar no Diamante Rápido Ah, os do robô É o Metal Revolution O que você jogou? Eu joguei E tava super de boa E eu desconecto Pra gente fazer As três lutas diárias Rapidinho Mas isso tem que acontecer Quando eu não estou Jogando Duares Galácticas Redefinido Você tem ainda onde O Genilso? Ah, eu sei que tá muito ruim No jogo Você não manja de jogo de luta Tô vendo Você é novo No jogo de luta Boa, tem uma Valentine E até hoje Eu nem testei ele Nem fiz Nossa Nem joguei com ele Pra fazer review Vamos ver amanhã Na live Da parte da manhã Posso jogar com ele Não sei Vou fazer a live da manhã A gente vai Ficar produzindo vídeo E Vou ter uma June Aqui Se eu tirasse o cano Colocasse o Contador Seria uma boa, né? Vamos ver se o nosso Genicamento de energia Vai dar uma melhorada Ah, mas ele é Se ele é ruim Não adianta dar crítico Se ele é ruim Aqui é meio que Você tem que ser Se ele é ruim Ou seja Divino Dá crítico Hada O Hypnus Dá crítico Filho Divino Dá crítico Tá melhor Usar esses personagens Mais da hora Assim, mas se eu pegar Bastante A skill dele Até que Até rola De brincar Mas aí tem que pegar Bastante a skill dele Aí eu passo ele Para o tempo Consegui um Outro skill dele Nada Mas essa aqui Tá com cara Que não vai dar boa Para mim Ah, deixa eu pensar Agora eu achei Que eu tenho Algum debuff Tenho Eu achei que ele vai Ativar o Wicked Divino Então eu vou Silenciar aqui O Yori Bom que O nosso amigão Que eu fizer Ativa aí O Feio Divino Também A churrada Valentine Sego Sagitário Papião Nossa, mas que compa É essa Tá querendo Que eu passo Da raiva mesmo Ah, deixa eu pensar Aqui Duplo rada Não vai se perdi Né Vamos cuidar Duplo aqui Ah Espero que não esteja De rock Mais de rock Que essa rock Seja 0% É, mais de mil que um Já foi, né Isso, vai No Nada mesmo Dá um reset Aqui Entra aí No Nosso Balzinho Vamos ver Aqui Eu vou gastar 1 de energia Aqui 2, 3 Ah, mas dá pra usar Todo mundo Aqui Já com o Seio Divino Resolveu Ficar cansado O Kano tem 2 hits O cara não quer jogar Perdeu, jogou Quer dizer Às vezes O amigão Ele perece A gente vai ter que contar Agora Do Radamito Vamos ver Que o Radamito Vai ter que eliminar O Kano E o Iki Divino Beleza Eliminou O meu Radamito Joga primeiro Eu vou poder ativar O Seio Divino Duas vezes Mas a rock Poderia parar De ativar Eu acho que eu consigo Eliminar o Araki Com a nossa Deusa Deusa Caramba A rock do cara Também é 5% Vamos lá Tchau Então vamos dar uma voada Aqui É Ele vai dar todos os hits Mas acho que ele não conseguiu eliminar O nosso Isso Bateu no Radamito O que o Radamito vai fazer Vai aumentar o dano Vocês estão ligados Né Ó Tomem mais Esses ataques Aí E foi Ah não acredito Que ele fez isso comigo Não acredito Que o nosso amigo Você disse Não eliminou Vamos ver né Se eu vou conseguir Tancar O Milo dele Eu acho que eu vou conseguir Tancar Aí No último ataque Errado 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 É o seu divino Até que você Obeia aí Na conta Nos seus primeiros Participação Tchau 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 Tchau